você sabe em quanto tempo estou esperando aqui para poder gravar em função do movimento mais ou menos isso a gente começou a promoção por isso que a loja está cheia com 30% de desconto à vista e nós vamos fazer uma seleção aqui mostrar o que nós compraríamos eu vou começar porque eu amo essa cor e a cor do ano que vem desse ano e eu já levaria essa calça que eu acho ela perfeita gente sou apaixonada por essa aqui e o bacana é que tu vê essa aqui é a cor do inverte é esse tom o magenta também não vem vai continuar aqui imagina isso aqui com o busão preto maravilhoso meu Deus vamos ver o que mais que eu pegaria aqui a gente não vem pra cá vamos ver as outras horas ela não me deixa ela não deixa ela acha que eu vou roubar dela essa aqui é uma outra roupa que eu acho linda aí eu adoro essa aí também olha as cores disso aqui gente isso aqui depois botar com blazer magenta vai desculpar o cartel vamos lá outra que eu adorei foi essa aqui é essa roupa assim sabe e essa roupa ali tem ela fica linda com essa roupa eu acho muito chique também acho e era um tecido geladinho que eu acho um amor e não entendo olha que coisa querida esse estilo sequinho acham esse estilo para usar tanto com tênis como com uma sandália e olha o que amor a blusa da mesma família não e olha aqui a manga manga ela é toda empurre mas graça isso aqui gente com 30% de desconto fica assim ó baratíssimo que é uma uma fábrica que não e o bom eu acho da liquidação de você sabe não e as peças são de super qualidade não olha isso aqui olha esse vestido aqui agora nesse minuto lindo né esse aqui gente olha aqui esse vestido também para quem gosta que marca aqui embaixo do busto fica excelente essa cor é linda isso aqui depois usar com uma jaquete tinha fica mais gente assim ó dica esses chineses são bárbaros para andar e é aberto também é maior né atemporal isso total ai é uma coisa que eu acho linda que só tem uma certa resistência olha o que é isso aqui eu amo amarelo eu já pegaria esse aqui eu pegaria esse aqui ó eu acho isso aqui o inclo divino maravilhoso olha que vestido lindo ele é do tecido que tem um pouco de elastano gente isso aqui fica lindo no corpo chiquérrimo também uma roupa atemporal eu adoro essas roupas atemporais vai ter hoje na barbe do verde você viu que tem uma lista no lado olha que chique esse vestido é lindo olha a minha olha a minha situação aqui ai outra que eu amo já tirei esse as duas eu adoro esse vestido acho ele maravilhoso olha esse aqui e esse aqui esse tom de verde gente olha isso aqui ilumina qualquer pessoa você sabe eu acho isso aqui lindo lindo esse aqui tá maravilhoso deixa eu ver ele lindo não é lindo esse vestido olha que lindo gente olha o botãozinho olha o botãozinho olha o botãozinho aqui lindo esse aqui eu não entendo esse aqui tem o caimento do corpo tá incrível e tem o corte dele que ele é meio quadrado e a estampa bem tropical olha a manga a manga tem esse no corpo gente esse vestido fica perfeito não marca elegante alonga deixa eu fazer minhas escolhas ela tá não ai eu tô aqui na palavra ela tá ai isso aqui eu amo esse ai tem que mostrar tá lindo e olha que é o charme desse macacão filho único de mãe solteira olha aqui que lindo adorei gente esse macacão aqui é chiquérrimo esse aqui tem que aproveitar mais uma peça temporal esse ainda tem dois mas as outras peças que a gente tá mostrando só tem mim esse tom de verde eu também gosto muito deixa eu ver ai isso aqui que eu acho tão verão tão lindo cara olha que estampa olha só que coisa mais querida tá lindo olha que estampa mais verão isso aqui esse vestido é um amor e olha só com a jaquetinha ai isso ai eu acho é linda 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 ai olha que amor isso aqui esse ai eu vou te contar fica até pena entender da liquidação tanto que eu gosto dele ai que coisa né é muito lindo só ficou lindo eu não sei porque que foi me mostrar ela foi me mostrar porque ela sabe que é virginiana aqui nossa cura onda outra coisa que eu acho esse aqui também é de liquidação maravilhoso olha o branco olha aqui não e olha que basicão esse branco tem essa temporal e tu viu o comprimento dele que ele é bem alongado adorei bom gente eu acho que já deu pra vocês ter uma ideia do que tá maravilhosa nossa liquidação e estamos aguardando vocês peraí antes de a gente finalizar antes de a gente finalizar isso aqui é maravilhoso olha aqui ó isso aqui tem que se atirar de cabeça então não esqueçam 30% de desconto e tem muito mais coisas interessantíssimas aqui aguardando vocês e fora isso quem vem aqui as meninas orientam porque tem uma consultoria é verdade a gente faz questão muitos de moda muitos semana que vem tem mais e a gente promete que traz aniversariado hoje é verdade eu tchau poi eu eu Obrigado.